Eurico, tenta o cruzamento, olha a bola para a área, Damião, agora vai pintar, bateu, goooool! De Leandro Damião, desencantando pelo Cruzeiro. Na marca de 14 minutos, segundo tempo de jogo. No cruzamento de Eurico, Damião recebeu na frente do goleiro e fez o torcedor do Cruzeiro vibrar em Nova Serrana. Olha de novo como ele domina, protege, olha para o goleiro, bateu, fora do alcance do Geof, para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Leandro Damião, Cruzeiro na frente, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Guarani. Resultado que põe o Cruzeiro na ponta. Marquinhos de novo. Agora o Cruzeiro chega bem com o Judivan, ele vai para cima, tenta passar pela marcação, Trigou, levou para o Pecanhoto, bateu, goooool! De Judivan! Do Cruzeiro, do Cruzeiro! Ele é muito rápido, é muito esperto, entrou na área, tirou a marcação e fez o torcedor do Cruzeiro vibrar mais uma vez. Olha o Judivan, olha como ele dispara, vai em direção da área, chama para um lado, chama para o outro, passou pelo Marques, bateu de Pecanhoto, tirando do goleiro, mandou lá no cantinho, está comemorando mais um gol pelo Cruzeiro, o Judivan. Olha aí que bonito o gol, ele domina, não deixa a bola fugir e sai vibrando, saiu do banco para aumentar no placar. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Guarani. Jogada aí para fazer esse belo gol. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Guarani, um gol para dar tranquilidade ao Cruzeiro. E o Guarani vai tentar mexer de novo. É, o Guarani colocou o João Carlos, que é atacante, no lugar do lateral direito, o Roja, o Jean, que é o time para cima. João Carlos, mais um atacante então em campo para a equipe do Guarani. Não vai ser dessa vez que a gente vai ver o neto do Pelé jogando. Garoto ainda de 16 anos, ainda tem uma vida inteira pela frente, sucesso para ele como jogador profissional. Vai para a cobrança do escanteio, o Michel Cury. Foi a última alteração da equipe do Guarani no jogo. Aí o Michel Cury batendo de pé, canhoto. Toque de cabeça no canto, o Fábio tentou chegar. Gol do Guarani! O João Carlos acabou de entrar. Não chegou a nem suar a camisa. E apareceu na pequena área. para soltar uma sapatada e mandar para o gol. Grande defesa do Fábio, mas na sobra o João Carlos. É aquele atacante que sempre está acreditando no rebote, mandou para o gol. Quando o Fábio tentou segurar a bola de novo, o João Carlos ataca o Cruzeiro. Marquinhos recebeu, tocou na frente. Olha o Damião, tocou na saída do goleiro. Gol! Mais um, mais um de Leandro Damião do Cruzeiro. O centroavante do Cruzeiro resolveu desencantar de vez. Tomou gosto. Grande passe do Marquinhos. E o toque do Damião para o gol. O Cruzeiro amplia, faz 3 a 1. Garante a vitória em Nova Serrana. Um toque sutil, de leve. Tirando da jogada o George. E a posição dele, Márcio? Mais uma vez, o Carlos Renato dando condição. Ele fica em todas, né? E só para fechar, o Emerson, muito tranquilo no jogo, apliquei.